Oi Aquarianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Aquário, meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom Aquário? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, que é energia para o mês de julho, tá? O que esperar para esse mês, então quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá correndo ver o outro, tá? Vamos começando logo, é a segunda vez que eu faço a leitura de vocês, ainda estou tentando me acostumar com a webcam, que eu vou passar a gravar agora de webcam com o computador, a minha câmera deu problema de vez, acabou, acabou Bom, então assim, se acostuma aí com um novo vídeo, tá diferente, né? E eu gravei sem som, a carta do chicote acabou saindo sem som, eu estou usando a minha webcam mesmo, que eu uso para as lives, porque já é meio antiga, mas... E eu estou usando agora o computador para gravar, só que a primeira no vídeo de vocês eu gravei sem som, entendeu? Então esse vídeo aqui eu vou gravar mais rápido, tá gente? Porque não dá tempo de ficar fazendo de novo não Vamos começar aqui com o Lenormand, pode ser que a leitura não seja para você, porque nem toda leitura vai ressoar, tem que estar ciente disso, tá? Veja também os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, júpiter e meio do céu, tem que fazer o mapa astral para saber Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para você fazer o mapa astral Eu não vou tirar o Mágica dos Unicórnios não, só o Voice of the Souls, tá? De oráculo antes Tem que fazer esse vídeo um pouco mais rápido, vamos ver se vai repetir a outra leitura, né? Não sei Não gravei assim, estava sem som, ai que raiva, caixão Tem live, tá? Provavelmente daqui a pouquinho, live para leituras pessoais por 20 ou 24 reais Se você quiser fazer uma leitura comigo, aparece na live daqui a pouco Dá uma olhada na aba de comunidade se está lá a confirmação, sempre confirma no dia, tá gente? Caixão, raposa com a chave Vamos lá, não sei se vai repetir, repetir, repetir não vai não, vai mudar um pouquinho o assunto Mas pode ser que tenha uma ligação também, esse assunto aqui, depois eu falo que você saiu no outro Eu estou sentindo aqui, Aquário, que tem alguém querendo fazer uma viagem, um deslocamento Estou mexendo as coisas aqui Um deslocamento aqui para poder desmascarar alguém Desmascarar uma pessoa falsa aqui, como assim? Vou dar um exemplo, você está afastado de alguma pessoa, um amigo, uma conexão romântica Ou uma pessoa da família E tinha uma pessoa que estava atrapalhando a conexão de vocês Não sei Tá? De alguma forma Essa pessoa vai viajar até você Vai viajar, vai se deslocar Algum de vocês moram longe, essa pessoa mesmo Vai se deslocar aqui para poder Te contar o que está acontecendo aqui Uma viagem para contar uma verdade Então pode ser você querendo fazer essa viagem Ou essa pessoa até você Aqui pode ser simplesmente um deslocamento grande Não é necessariamente uma viagem Por exemplo, eu moro em Niterói Pode ser ir para Barra, por exemplo Recreio Não é perto Olha aí que eu moro perto da ponte Não é perto Recreio É longe Até para quem mora ali perto Ali no centro do Rio Já é longe Entendeu? É um deslocamento Não dá para ir amanhã no recreio É longe Entendeu? Então às vezes é um deslocamento mais Um pouco mais distante Não dá para ir amanhã Tem que se programar Entendeu? Eu vou considerar então Que é uma pessoa em relação a você Mas pode ser você Tá bom? Aí algum de vocês nem estão sabendo O que está acontecendo É... Ai, não sei Vai, pode ser que essa pessoa Apareça de surpresa Tem um caixão aqui no meio Se uma coisa vai finalizar aqui Tem alguma coisa Sabe por que eu estou sentindo Uma pessoa sendo desmascarada? Porque é disso aqui, ó A raposa fala de uma pessoa dissimulada E a chave É como se fosse assim A chave para resolver uma situação A carta do lírio Fala de... É como se a carta do lírio Para mim tem energia A carta do lírio aqui, tá? Tem energia de temperança Para mim pode falar de paciência A pessoa está esperando O melhor momento Para ir até você Tá? Vamos ver que o voice of the source De repente logo para o tarot, tá? Vou tentar refazendo a leitura Outra leitura Focou em romance Essa aqui Essa aqui pode ser qualquer coisa Pode ser romance também Mas não necessariamente Perdão Ó, eu estou sentindo Talvez você vai ter que perdoar Alguém vai contar um podre De alguém para você Vai contar um podre De alguém para você E se está Tem alguma coisa Se está sendo a tua leitura Aquário Tem a ver com você De alguma forma Mensagem de orientação No fundo do baralho Tá? Olha o tarot Ó, a justiça saiu aqui Eu peguei sozinha Dividiu aqui Mas nada por acaso Vai ser feita uma justiça divina aqui Tá? A justiça fala disso Fala de karma também Tem uma pessoa aqui Que não é muito verdadeira não Na situação O sustento tem três energias aqui Mas a que só saiu Da pessoa falsa Pelo visto eu vou passar A gravar assim sempre Tá? Com a minha câmera Eu tenho uma Canon T5i Eremita E ela deu problema de vez Acabou Tem que consertar E vai ser um olho da cara Eu não vou pagar não Eremita fala Embaixo da carta do livro Estou sem cor de paciência A pessoa está esperando O melhor momento Para ir até você O carro fala de progresso Também fala de viagem Embaixo do caixão E a carta do mago Ó Vai ser aqui O mago fala de materializar alguma coisa A rainha de paus No fundo do baralho Eremita Cinco de ouro invertido Por que esses cinco de ouro São invertidos? Pra mim está uma pessoa isolada Estou sentindo que essa pessoa Não vê a hora De ir até você Não estou nem interagindo Com as pessoas direito Que eu estou sentindo O julgamento Com dez de espadas Essa pessoa não vê a hora Essa pessoa está ansiosa De falar com você Não vê a hora De falar com você Tá? O julgamento Com dez de espadas Eu quero que isso acabe logo Essa tristeza Essa Sei lá Cinco de ouro Eu falo de uma pessoa abandonada Mas invertida Não sei se você abandonou Essa pessoa Se alguém se colocou Entre vocês aqui Enfim Não sei Quatro de espadas Fala de uma pessoa Deitada Quatro de espadas Fala de frieza Estratégia também Tem uma espera aqui Essa pessoa está contando Os dias Para ir até você Pode ser romance Tá gente? A outra leitura É o romance Mas se é uma repetitiva Das últimas Sabe? Então está até bom Ter mudado a sua Parte de copa Invertido Com a rainha de paus Você cortou Comunicação com essa pessoa É por isso que essa pessoa Tem que ir até você Você cortou Comunicação com essa pessoa Aqui Rainha de paus É a tua energia Mesmo se você for um homem Tá? Quaro Rainha de paus Eu estou sentindo aqui Que tem um corte seco Você cortou essa pessoa De tudo De tudo Qualquer tipo de comunicação Essa pessoa não tem espaço De mandar uma mensagem aqui Você cortou essa pessoa De tudo Aí o motivo Eu não sei Por isso que essa pessoa Que vai resolver isso logo Então por isso que a pessoa Muito provavelmente Tem que ir até você Aqui claramente Você cortou a conexão Com essa pessoa Uma parte de espada Cada internet Você bloqueou essa pessoa A maioria de vocês Em tudo Em tudo Fala disso aqui Nove de ouro Fala de independência E dez de paus Aqui se for uma pessoa Se for romance Nove de ouro É a carta do solteiro Se for romance É uma pessoa Que você falou assim Provavelmente essa pessoa Está com outra pessoa Só aparece na minha casa Solteira Porque se você Vier casado aqui Ou namorando Eu não quero ver a tua cara Você falou isso Só se for solteiro Se não Eu vou soltar esse peso Aqui Eu não vou acertar Ser outra Ser outra de ninguém Por mim Em primeiro lugar E pela outra pessoa Também que você está Então aqui Se for cor de romance Isso aqui é uma pessoa Que não está ficando Com a pessoa não Se você está ficando Com a sua casada Sem julgamento Mas o universo Considera isso também Eles não gostam muito não Porque eles até entendem Que você não está Se valorizando Então isso Isso até impacta Até no universo Realmente deixar Vocês ficarem juntos Tem que estar ciente disso Tá Ele é meio É uma pessoa sozinha Eu prefiro ficar sozinha Do que ficar com a pessoa Comprometida De fato Não tem Aqui você cortou mesmo Você foi seca Com essa pessoa A 5 de espada Fala de bloqueio Em rede social também Tá 5 de papo De briga Não Eu estou sentindo Você vai ficar Até meio ríspida Aqui 2 de copas Enfim Carro Aqui pode ser amizade Também Ou coisa de família Tá gente 6 de papo De vitória Uma pessoa Que Já tomou Uma decisão Se for coisa de romance A pessoa que já decidiu Ficar contido Na outra leitura Tinha saído isso Não é pra todo mundo Não gosta de romance Não senhor Não se iluda Mas aqui não está focando Só no romance Muitos de vocês É uma amizade Até a gente da família Você brigou com alguém da família Que é muito importante pra você 7 de paus Com 4 de copo A pessoa que vai Passar por cima de tudo O carro É uma carta que fala De passar por cima Dos obstáculos Pra ficar com você Pra fazer espaço Com você Seja lá o que for Tá Tem uma apatia Aqui Sabe Uma coisa assim Ah eu quero resolver isso logo Quatro espadas Também fala Dessa espera Essa pessoa está ansiosa Demais Demais O aquário Rainha de ouro Nove de paus Eu estou sentindo Que você está É que é você Focando no seu trabalho Você quer dizer o que Nove de paus Está cansativo pra você Aqui Rainha de ouro Com nove de paus Rei de copas Com o rei de paus Como assim? Por que esse rei de copas Está com o rei de paus? Nove de espada Com os amantes Imperatriz Essa pessoa tem medo Se for romance Essa pessoa tem medo De perder pra concorrência Tem medo De você ser conquistada Por outra pessoa Por isso que essa pessoa Está nervosa aqui É uma pessoa Que se está no casamento Essa pessoa já está agindo Pra terminar Já está agindo Já está vendo o caso Já está vendo tudo Entendeu? Essa pessoa tem muito medo De te perder Porque a imperatriz Está chamando muita atenção O imperador e a imperatriz Aqui Um de vocês é romance A pessoa que vai mudar Se mudar Pra ficar com você Aí gente Gente, se for romance Aqui No outro vídeo Eu falei A gente tem que Tomar muito cuidado Porque aqui Em primeiro lugar Não é dinâmica De chama gêmea Não existe isso Por favor Não existe isso Não é isso Se você acha Que está numa dinâmica Não é pra você A leitura provavelmente É uma pessoa Que você tem certeza Que gosta de você Se você desconfia Quem seja É uma pessoa Muito legal Uma pessoa honesta É uma pessoa Que você vai ter Um relacionamento saudável Se for uma pessoa Que fica só te fazendo tristeza Que não te assume Fica te enrolando Quando você fica Com a pessoa Que não é legal Te trai Te humilha É pessoa que te trata Com injustiça Não é essa pessoa Essa pessoa Pra você deletar Da tua vida Tá bom? Que você esteja ciente Disso Tá quase E é uma pessoa Que está agindo Não vem com aquele Desculpinho Ai não posso Agora fazer nada Tô sentindo Até que você bloqueou A pessoa Por isso que essa pessoa Tem que ir aí Não consegue falar com você Entendeu? Nem que seja Pra falar assim Pra marcar com você Nem marcar Se a pessoa Tá conseguindo Entendeu? Então aqui é uma pessoa Que está agindo Caixão fala de finalizações Vem no meio Tá bom? Amante com o nome de espada Pode simbolizar Essa pessoa preocupada Que tem mais gente aqui Que sei lá Não sei se tem concorrência aqui Se essa pessoa sabe Que tem mais gente interessada Sei lá Se for romance Porque aqui pode ser Uma amizade também Tá gente? Até Um dia você vai ter um filho Que você parou de falar Por algum motivo Alguém estava atrapalhando aí Não sei Dois de copas Uma parceria de amor Entendeu? Você dispara A pessoa que vai mudar a vida É por tua causa Se for romance Vai sair de casa O ser de espada Além de falar de viagem Também de alocamento Por causa dessa carta aqui É uma carta que fala de Mudança de casa Mudança de local de trabalho Algum de vocês pode ser sim Uma coisa assim de trabalho Inclusive Entendeu? Você é uma pessoa Você quer viajar De repente até a pessoa Para ver uma oferta É uma coisa que você quer muito De repente é você Que tem que viajar Aí você bote sua realidade Entendeu? De repente Ah, eu estou esperando Uma viagem Fazer um processo seletivo Eu quero muito Aquela oportunidade E tal Vou ter que me mudar Para morar lá Para trabalhar lá Bote na sua realidade Mas tem aqui Aqui você focou de trabalho Tem uma conexão legal Aqui também Com alguém Gente, desculpa Essa webcam ficar piscando Toda hora Está tentando focar Eu não sei mexer nela direito não Mago Estou começando a usar hoje Ela com o computador Três copas invertidos Essa pessoa tem medo De perder para a concorrência Dez de ouro Eita, está virando tudo sozinho Três copas de um grupo, né? Para, webcam Que coisa Ela fica tentando focar É burra Ela é burra Gente, paciência aí Agora Ou tem a webcam Ou vou ter que botar Meu celular Para o celular Eu acho horrível Sabe aquelas vídeos Que eu fiz gravando de cima Eu não gosto muito não Eu só faço Em extrema necessidade Estrela Fala de uma Forte conexão espiritual Aqui tem uma parceria Aqui, gente É muito forte isso Deixa eu focar assim Ele para de focar Ele para de focar Está vendo? Complicado Essa escrava de canha Para finalizar o tarot Dois de pau Faz planejamento Sete de ouro Faz de espera Você está esperando O melhor momento Oito de copo Uma pessoa Indo embora De uma situação O mago Faz de materializar Um novo início Aqui muito forte Ansiedade De uma viagem Para comunicar Algo para você E eu acho Que está focando Muito disso aqui Por isso que tem Aqui três energias Tem três pessoas aqui Muito provavelmente Essa pessoa vai falar De alguma pessoa Que estava no meio De vocês Uma pessoa falsa Estava no meio De vocês Eu falei isso Lá no início Essa carta da raposa Raposa falha É uma pessoa Dissimulada Eu estou de copo Eu estou indo embora Ai de paus Tem uma excitação Aqui com o cavaleiro De paus Tem uma excitação Se encontrar com você Tem uma excitação Aqui Uma alegria Tá Vamos ver aqui Com o Eu não sei O que eu vou tirar Gente Eu vou tirar A situation Lá porque eu não tenho Muito conselho Para dar aqui Para você Porque a maioria De vocês É uma pessoa Que vem até você E mesmo se tivesse Mesmo se você For a pessoa Que tem que ir Até aquela pessoa Você já tomou A decisão De ir Entendeu Então não tem Que dar conselho De que Ó Se for romance Aqui tem uma coisa De comprometimento Aqui É uma pessoa Que vem Para se comprometer É anel De comprometimento É aumento De comprometimento Eternidade Parceria União E completude Tá vendo Alguém Vem de longe Para te fazer Uma proposta Ou então Você vai Até Uma coisa De proposta Aqui Alguém Vem de longe Para te comunicar Algo Uma viagem Para comunicar Algo Ansiedade Para uma viagem Para comunicar Algo Enfim Tem viagem No meio Tem deslocamento Encontro Gente Encontro Encontrando alguém Novo Configurando O encontro O encontro Online Simplesmente Falando de Um conto Um encontro Date Old school Aqui É uma pessoa Que você conhece Há muito tempo Na outra leitura Tinha saído isso Se for Cora de romance É uma pessoa Que você conhece Há muito tempo Mesmo que É uma pessoa Que você não Sabe Que gosta De você Tá Você conhece Há muito tempo Mas não sabe Que a pessoa Gosta Você Almas gêmeas Conexão De almas Parceria Não gosto De contrato De alma Não gosto Não Não existe Contrato Nenhum Não Parceria De vida As conexões Ficam juntas Por merecimento Pensamento Positivo Manifestação Gratidão E bênçãos E bênçãos Tem uma coisa De dinheiro Que é abundância Ó Chip De viagem Um barco Aqui Movendo Recebendo O que você Precisa Progressão E Chegada Chegando Então a pessoa Já tá assim Na pontinha Pra ir até você Tá bom Aquário Fez sentido Deixa nos comentários A situação de vocês Veja o vídeo Que tá sendo lançado Hoje também Que eu acho Que é a leitura Bônus Pro mês de julho E daqui a pouco Muito provavelmente Tem live Dá uma olhadinha Na aba de comunidade Se tá lá marcado Tá bom Então é isso Aquário Beijinho